Estamos aqui nos despedindo da casa do Lucas Agora a gente está indo para a rodoviária Foi muito bom ficar aqui alguns dias Fita chamando o Uber agora Vamos ver quanto tempo demora A gente vai pegar o ônibus até Rosário 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 Tá vendo ela? Tá vendo ela? Tá bom? Gente, tá vendo ela? Não estou na plana? Não estou na plana Se inscreva no canal. 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 Tchau. Se inscreva no canal. Então, pessoal, este é o Rio Paraná. Tchau. E aí 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 E aí